...noite em Santa Rita e cinco pessoas que estavam em motos roubadas foram presas. A ação ocorreu antes do início dos festejos juninos lá na cidade, que começaram ontem à noite. Armas e drogas também foram apreendidas. O comandante-geral da Polícia Militar, ele falou sobre essa operação e você vê agora aqui ó, na tela do povo. Uma operação importante, só na data de hoje, o Bepetran já conseguiu localizar cinco veículos roubados, com cinco prisões. E agora no início da festa, uma prisão importante, né? Arma, droga, balança de precisão, munições. Por isso que a gente vê, deixa a imagem ali por favor, meu querido Taubaté, por isso que a gente vê que operações assim, elas são extremamente importantes. ocupantes, né? Em locais aleatórios, em locais aleatórios para poder pegar justamente de surpresa. Olha só, cinco motos foram paradas, aliás, várias motos foram paradas e com esses cinco ocupantes dessas motos, olha só quanta coisa foi apreendida, até uma arma foi localizada. A operação assim tem que acontecer todos os dias, principalmente agora que a gente tem aí festas acontecendo em várias cidades. Não fala do nosso estado, né? Aqui na Paraíba, várias festas acontecendo praticamente todos os dias, como acontece lá em Campina Grande. Por isso que essas operações têm que ser montadas aí em vários cruzamentos, não em um só, em uma só localidade, em vários locais para poder pegar de surpresa e botar criminosos atrás das grades. Portanto, parabéns aí para o comandante e para os policiais envolvidos. Olha quanta coisa foi apreendida e muito comprimido ali, hein? É aquele Artani, é Cris, aquele comprimido Artani, é assim que fala, né? É o nome que é utilizado, é utilizado para Boa Noite Cinderela muitas vezes aí. Esses criminosos, esses cabras nojentos, é polícia na rua e bandido na cadeia, meu filho.